Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Print Art Impressos, fazendo a cobertura para você Fespa Digital Print 2024. A gente está fazendo vídeos aqui da Fespa para vocês, mostrando equipamentos. A gente vai falar de um equipamento que eu acho que você não conhece, que é um equipamento colorado. E a gente vai conversar com o Walter, que ele vai explicar para você o conceito do equipamento, a construção do equipamento, a aplicação do equipamento, levando muito mais informações aí para você. Tudo bem, Walter? Olá, boa tarde para todo mundo. Obrigado por visitar a Canon. A ideia principal aqui é tentar mostrar o nosso produto para vocês, conhecer um equipamento diferente, que muito pouco é trabalhado, comentado no mercado. Então, vamos falar de tecnologia, velocidade e fundamentalmente qualidade de impressão Canon. Maravilha. Vamos começar a falar aqui a respeito do equipamento. Vamos falar do formato dele? Isso é uma ploter de impressão, né? Ela trabalha com o que? Ela é UV? Ela é uma máquina UV LED, usa uma tinta especial, um gel UV. É uma máquina de 1,65m de boca, com capacidade de duas bobinas de 50 metros de comprimento. Ou seja, as bobinas podem ser intercaladas para produzir simultâneo. Acaba um, imediatamente ela já puxa outra. Resumindo, é uma máquina para alto volume de produção. Você estava falando de automação, que o equipamento funciona sem ter versão aqui de quem está operando o equipamento, né? Como é que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente um pouco dessa automação que você acabou de falar. Tá, vamos lá. O principal problema do mercado hoje é o quanto a interferência do operador no processo produtivo e os custos e danos que causam durante o processo de produção. E produziu, houve uma falha, uma falha de cabeça, uma falha de impressão. Quando eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir isso no processo final de impressão. Então, o equipamento possui um sistema de limpeza automática de cabeça. Além disso, a cabeça também possui um sistema de identificação de entupimento de nóseo. Com isso, a cabeça já, o sistema já identifica através de ultrassom. Nesse ultrassom, ele já mostra qual o nóseo que está entupido. A cabeça se movimenta para a base, limpa automaticamente, sem que o operador coloque a mão. O que ganha com isso? Certeza que do primeiro metro ao último metro quadrado impresso, vai ter qualidade de impressão em todo momento. Repetindo, em todos os momentos, a mesma taxa de cobertura colorimétrica. Você estava dizendo aqui a respeito da resolução, que é a plotter, com a maior resolução aqui. A gente não vai encontrar na FESPA uma plotter com a resolução dessa. Fala um pouquinho da resolução, da qualidade e também a questão que você estava falando de não ter cheiro, odor e as aplicações da impressão dela. Perfeito, sensacional. O que acontece? Essa é uma máquina que tem 1.800 DPIs de impressão. Esses 1.800 DPIs, certamente, é a maior qualidade do mercado, porque ela trabalha focada tanto para a fine art, quanto para o mercado de alta produção. É uma máquina que não exala cheiro, você não sente cheiro nenhum, absolutamente nenhum. Além de não exalar cheiro, ela possui uma série de certificação internacional para proteção de meio ambiente, para se aplicar em hospitais, em creches, escolas. E a gente fica muito tranquilo que tudo isso tem uma certificação internacional de proteção para os nossos clientes. Ela está configurada com quantas cabeças e cores que ela está usando? Muito bom. Essa máquina, especificamente, está configurada com 5 cabeças de impressão, sendo 4, se é magenta, amarelo, preto e uma para branco. Basicamente isso. Eu achei interessante, porque ela tem um sistema de carrinho aqui, independente, por que essa máquina é configurada dessa maneira aqui. Vou pedir para depois, na edição, botar um take, para vocês acompanharem aqui melhor a imagem. Explica um pouquinho o que está acontecendo, porque tem algo interessante para mostrar para vocês. Esse equipamento, ela faz uma impressão fosca e faz uma impressão aqui, ó, brilho numa determinada área, como se fosse um verniz UV aplicado. Mas é interessante que essa máquina não tem o verniz, não é? É uma forma, um método de impressão totalmente diferente do que eu já tinha visto aqui. Exato. O que a máquina tem é o seguinte, ela imprime brilho, imprime fosco e imprime brilho e fosco simultâneo. O que isso quer dizer? O que muitos promovem como uma reserva de verniz, um processo de envernizamento no impresso, ou até mesmo pós-impresso, o acabamento, essa máquina já vem pronta. Ou seja, eu só defino onde eu quero o brilho, onde eu quero o fosco e onde eu quero os dois simultâneo. E tem um detalhe importante que eu não te falei. Esse material eu posso tirar e aplicar em qualquer local imediatamente. Não tem tempo de cura, não tem tempo de secagem, não tem quebra de tinta e, fundamentalmente, o branco dele é um branco estável e um branco liso, integral. E olha esse branco, pessoal. Olha isso aqui. É uma coisa, é impressionante a cobertura de branco. Estava mostrando ali o painel blacklight ali. É sensacional. Vou mostrar um detalhe pra vocês. Olha essa cor que ele tá fazendo aqui. e tá imprimindo, você pode não estar percebendo, ele tá imprimindo em cima de uma lona azul. Você tá vendo aqui, ó, em cima de uma lona azul. Você tava falando que o pessoal tá utilizando muito isso pra material inflável, pra balão, né? Balão, processo de propaganda externa, onde recebe água, chuva, detergente, poeira. Ambiente que não pode ter cheiro, né? Extremamente rústico e ambiente protegido também pras pessoas ao redor do processo. Agora a gente vai falar aqui a respeito do equipamento. Fala o modelo do equipamento. Ah, ou a informação. É produção, produtividade do equipamento. Puxa, bom, bom. Essa máquina, ela parte de 20 metros quadrados a 159 metros quadrados. O meu modo rascunho, ele não é rascunho. Ele é um processo de impressão de meio tom contínuo e bacana. Por quê? Ele tem um sistema de controle de avanço de passo. Então não tem aquele efeito campo de futebol na impressão. Marca de passada. Isso. Quantos picolitros da cabeça e resolução? Essa resolução de 1.800 dpi, picolitros, por volta de 11 picolitros. Pessoal, viu a produtividade, é uma máquina que produz muito. Vamos falar aqui, já falamos do formato? Formato máximo de impressão? 1,65 de boca. 1,65 de boca. Fala o modelo e o valor do equipamento na feira. Bom, essa máquina pode ser um modelo M3, M3 com branco, M3 com brilho e fosco. Ela pode ser feita um upgrade para M5, M5 com branco. O que muda são as velocidades para o cliente. O que isso é bom? O cliente parte de uma máquina modelo básico e conforme a produção dele vai crescendo e vai evoluindo, ele pode ir executando o upgrade. Isso é importante porque a máquina acompanha o cliente em todo o processo. Essa é uma máquina para produzir muito tranquilamente, entre 7 e 8 mil metros quadrados por mês, tranquilo, em alta qualidade. Então, você que está assistindo aqui, se interessou pela Colorado, quais são os canais de venda? A pessoa quer comprar um equipamento Canon, como é que faz? Vai no site? Entra no site da Canon, tem um telefone do nosso contato, do nosso consultor de vendas. Ele vai entrar em contato contigo, dependendo da região, a gente indica um canal da região para que entre em contato com vocês. E esse equipamento, a partir de quanto o valor na configuração inicial dele? Ele vai de 280 mil a 420 mil reais. Dependendo da configuração. Walter, muito obrigado pela sua entrevista aqui, muito bom, muito esclarecedor e muito obrigado pela sua audiência também. Foi passado o recado para você, se você está acompanhando aqui os vídeos, aqui a cobertura da FESPA, tem muito mais vídeo para acontecer ainda. gravamos até o momento mais de 20 equipamentos só para o YouTube, de informação como essa. Então, muita informação importante, um conteúdo que ajuda a nossa audiência e a audiência da própria FESPA no pós-feira, porque é um conteúdo que se perpetua ao longo do tempo no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!